Ó, falar pra vocês, eu finalizei o projeto Transforma Que eu tava falando pra vocês aqui nos stories Nas redes Fiso Diário do Negodinho, inclusive Em um mês, período de um mês de projeto Transforma De dieta, rotina de treinos e etc Consegui baixar aí quase 5% no meu percentual de gordura E mais de 5kg no meu peso da balança Tá certo? Em breve o antes e depois aí Tamo junto Yuri e rapaziada do Lugo CT Foi foda Foi foda Foi foda Foi foda Foi foda